Empresas que oferecem serviços relacionados à engenharia, agronomia e geossciências estão recebendo a fiscalização do CREA. O objetivo é saber se os profissionais estão devidamente credenciados e em dia com o órgão. Silvano Brito é ele, pessoal. Silvano Brito tem as informações para a gente. Com você, Silvano. A meta seriam 800 empresas fiscalizadas até dezembro. Nós ainda estamos em outubro e essa meta já foi atingida. Foram 807 empresas fiscalizadas pelo CREA até agora e esse trabalho continua. Eu converso com o Alexandre Barroso, que é facilitador de fiscalização do CREA. Alexandre, qual é a importância desse trabalho de fiscalização? Então, o objetivo desse trabalho de fiscalização dessas empresas é justamente combater o exercício legal da profissão. Todas essas empresas fiscalizadas, elas são empresas que estavam atuando na prestação de serviços de engenharia nas diversas modalidades, na engenharia civil, elétrica, química e daí por diante, todas as áreas afetas ao CREA, sem o registro junto ao CREA e algumas delas sem contar com o profissional responsável técnico. Agora, quem contrata uma empresa de engenharia, agronomia ou de geossciência, tem que exigir esse credenciamento do CREA, que a empresa esteja credenciada. Sim, a total regularidade do serviço que o cliente está contratando se dá através de que existe um profissional responsável que se o trabalho for feito através de uma empresa, que a empresa também esteja registrada. Como uma construtora, por exemplo, uma construtora, uma empresa de planejamento, ela deve ser obrigatoriamente registrada junto ao CREA. Então, o contratante tem o direito de exigir essa regularidade por conta da empresa contratada. E como é que o contratante pode fazer isso? Pelo site do CREA, é possível fazer consulta pública, pelo CNPJ da empresa, por exemplo, ele consegue verificar se aquela empresa que ele está contratando, ela já está registrada no CREA e qual a situação dela, quem é o profissional responsável técnico. Isso é possível de fazer na consulta pública no site do CREA. Muito obrigado, Alexandre Barroso, que é facilitador de fiscalização aqui do CREA. Então, se você vai contratar o serviço de uma empresa, procure saber se ela está com registro no CREA, porque isso traz mais segurança, ainda mais quando a gente fala de um trabalho de engenharia, nessa área técnica, que tem que ter experiência para poder realizar esse serviço. Cid.